Bom dia, hoje é dia 20 de junho, bem-vindos ao canal Livros Online Henrique, tá? Eu já peço que vocês se inscrevam no canal, que curte, comente, compartilhe, aí se vocês escutarem muito o barulho aí de papagaio, como eu disse, eu faço os vídeos de madrugada, então não tem outro jeito não, tá bom? Se atrapalhar, eu não tenho como pedir pra eles ficarem quietos, tá? Então, depois da vinheta, bora pro vídeo. Então, o vídeo de hoje é A Meta, tá? De Eliahu Gold e Bratz, se eu tô falando errado, vocês me desculpem. É uma indicação do canal, né, do Emerson Neto. Olha, Emerson, agradeço muito, o livro é simplesmente espetacular, vamos falar um pouquinho dele daqui a pouquinho, tá? É um amigo que conheci no Twitter, que me segue aqui no canal. Eu sei, viu, amigo, que demorou um pouquinho pra eu fazer o vídeo, mas o livro que demorou pra chegar também, e tinha uns outros que já tinham chegado antes, então eu termino, um monte de coisa, mas pronto, tá aí. Já na introdução do livro, eu achei uma coisa bem interessante, porque a gente realmente não vê isso, pelo menos eu nunca vi isso, tá? O próprio autor, ele deixa claro que esse livro aqui vai ser sobre um romance. É um livro sobre administração, sobre economia, sobre contabilidade, tá? E tem muita gente que tem uma versão sobre esses assuntos, eu não, porque eu sou formado em economia, né, eu tenho pós-graduação em gestão financeira, então eu gosto desse assunto. Mas aí eu olhei assim e falei, putz, a meta, né? Até eu mesmo, né, porque eu já li muita coisa sobre isso. Falei, putz, sei lá que vai ser legal um negócio desse, né, um livro desse assim, um livro mais técnico, etc. Então, essa aqui é a grande surpresa do livro, é o grande ponto de interesse do livro. Ele é um romance, tá bom? Então, existem os termos técnicos, existem essas coisas, mas o autor, ele coloca, assim, num jeito tão gostoso, né, de se falar, né, dentro do romance, que você nem percebe isso e acaba aprendendo realmente muito. Então, esse já, logo na introdução, a gente já sabe que vai ser um livro realmente muito bom, e é um best-seller, né, como tem aqui na descrição dos vídeos, né, eu coloquei aí todos os dados dele. No capítulo 1, né, tem a apresentação de diversos personagens, né, e a história, ela acontece dentro de uma fábrica, tá, e a linha de produção da fábrica tá, assim, uma coisa absolutamente desorganizada, a fábrica tá dando realmente muito prejuízo, né, e tem um grande pedido, assim, de um cliente, que tá muitos meses atrasados, né, então o vice-presidente vai até essa filial, né, na fábrica e começa a discutir com o gerente, com o operador de máquina, um monte de coisa, e a discussão é um ambiente de trabalho, assim, terrível, né, e um dos operadores de uma máquina, né, que é praticamente o único especialista que eles conheciam, ele fica realmente muito bravo, né, e acaba até danificando, a gente não sabe se foi de propósito ou não, mas acaba danificando essa importante máquina, perde demissão, vai embora, entendeu, deixa um grande pepino, assim, pro gerente, né, e o vice-presidente olha pro gerente e fala, olha, é o seguinte, se você não arrumar essa fábrica, em três meses a gente vai ter que fechar, e todo mundo vai ser mandado embora, né, então já no capítulo um, a gente já olha assim e fala, ixi, tem um grande pepino ali na mão dele. Já no capítulo dois, um resumo bem breve, né, também eu não vou dar um spoiler do livro todo de jeito nenhum, tá, então é só realmente pra dar aquele interesse, né, uma apimentada aí no interesse de vocês, tá bom? Então no capítulo dois, já mais ou menos umas seis e meia da tarde, né, o gerente ele vai pra casa, entendeu, tá obviamente muito decepcionado, né, por causa da bronca que tomou, as preocupações que ele tem no trabalho, provavelmente a fábrica que ele gerencia vai ser fechada, né, e aí ele come rapidamente, um monte de coisa, esquece de sair com a esposa que tinha marcado, e aquela briga dentro de casa, um monte de coisa, come rapidinho, e volta pro trabalho, né, pra fábrica, pra tentar apagar aquele gigantesco incêndio, né, aquela notícia péssima que foi dada ali pelo vice-presidente, principalmente do, daquele grande, da grande, aquela grande encomenda, né, que tava em atraso, né, e era uma coisa muito urgente, um grande cliente, então ele volta rapidamente pra saber quais são os passos que ele vai tomar, e já deixa também um incêndio, além de dar um incêndio dentro do trabalho, já deixa um incêndio ali, ele tenta apagar um incêndio dentro de casa, porém deixa um incêndio ali, contrário. E aí, o que acontece, né, no final das contas, ele acaba tentando apagar um incêndio dentro da fábrica, e deixa um incêndio dentro de casa. Então o autor vai fazendo essa jogada, né, da vida pessoal do personagem principal, que é o gerente, né, e a vida dele que ele tem no trabalho, tá, e é feita de uma forma realmente muito gostosa de se ler, uma forma muito perspicaz, tá. Então, o gerente, há seis meses antes, ele foi transferido, né, pra essa cidade, e na verdade era a cidade natal dele, tá, mas a esposa, por exemplo, não conhecia absolutamente ninguém lá, o que deixa a situação um pouco mais complicada, entendeu. Então ele aceitou esse grande emprego, essa grande oportunidade, né, foi tipo uma promoção pra ele, então ele aceitou de pronto, mas não sabia que as condições da fábrica eram realmente muito, muito ruins. Então, no outro dia, o gerente, né, com a sua equipe decide que todos os outros pedidos, tudo que estava sendo feito, todas as configurações de máquina, etc, deveriam ser paradas imediatamente, né, que aquela máquina importantíssima, né, começou também a ser consertada, tudo, e falou, olha, não vai ter jeito, vamos parar todos os pedidos, vamos parar tudo na fábrica, e vamos se concentrar somente nesse grande pedido, porque se a gente não entregar isso daí hoje, o vice-presidente vai ficar realmente mais aborrecido do que tá, e bora fazer isso, né. E acaba dando certo, né, eles improvisam tudo, né, aquela coisa, né, a barata voa, e foi exatamente isso que aconteceu na fábrica, e às 11 horas da noite, né, colocam um pedido dele no caminhão, e o caminhão vai fazer a entrega pra esse grande cliente. Sem dúvida alguma, que isso gerou diversos aborrecimentos, diversas brigas dentro das equipes, né, teve uma máquina quebrada, teve um operador que foi demitir, que se demitiu, não é não, várias horas dessas. Então, você vê como a falta aí de organização, de gerenciamento, pode gerar uma grande confusão dentro da fábrica. Então o gerente começa a analisar uma situação dessa, uma coisa absurda, porque ele pensa, olha, a fábrica é boa, o maquinário não tem nenhum problema, é um maquinário de ponta, na verdade, você tem que lembrar que isso é em 1984, tá, eles tinham até robôs, né, automáticos, automatizados, coisas assim, que era uma novidade na época, né, então quase nenhuma fábrica tinha isso. Os funcionários eram também de boa qualidade, não reclamavam do trabalho, eram bem competentes, né, então o que que tava acontecendo, né, porque as pessoas, as equipes não se entendiam, a fábrica não funcionava bem, e ele começou a refletir sobre, sobre esses pontos. Ele sabia que o grande entrave, né, principalmente era a concorrência do exterior, né, que tinham produtos melhores e produtos que entregavam dentro do prazo, né, então esse era um grande entrave, né, mas ele começou a analisar, poxa, mas a fábrica tem condições. Outro ponto que ele analisa, né, é que os custos deles eram baixos, né, naquela época existia um termo eficiências, eles explicam no livro o que que é isso, não é um termo muito difícil, mas vou deixar pra que vocês, é, leiam o livro pra entender o que que é, então ele sabe que as eficiências deles são, são boas, né, não tem nenhum problema, né, então ele começa a imaginar assim, tipo, como se tivesse aqueles bichinhos gremlin, né, daquele filme da década de 80, é como se tivesse os gremlins, assim, dentro das máquinas, tudo atrapalhando, assim, o pessoal, atrapalhando a produção, etc., porque ele fala, poxa, como é que isso aqui não tá funcionando, né, por que esses atrasos gigantescos, porque o atraso não era somente daquele grande pedido, ele tinha atraso em todos os pedidos, né, então era uma coisa assim, realmente absurda, né, então ele falava, não, não é possível, só pode ter uns bichinhos aqui, esses gremlins, que tá vindo aqui, apertando os botões, entrando dentro da fábrica, quebrando correia, entendeu, sumindo com peça, alguma coisa tá acontecendo. Claro que também, ele começa a pensar que, será que é uma falta de capacidade gerencial dele, né, será que ele não tava à altura do cargo, então ele começa também a duvidar da própria capacidade, Então aí você percebe que grande pepino o gerente, né, o personagem principal tinha nas mãos, ele tá com problema dentro de casa, problema dentro da fábrica, e agora já tá duvidando até da sua capacidade. Então num resumo, o livro fala sobre esses assuntos, é um romance, é um livro muito bem escrito, ele é super cativante, tá, então a gente pensa assim, nossa, mas que fundo, né, de história, né, pra fazer um livro, um romance, né, como é que ele conseguiu fazer um negócio desse, e conseguiu, tá, então sinceramente é por isso que foi um best seller, foi vendido em diversos países, porque ele realmente conseguiu, olha Emerson, eu agradeço muito essa indicação, valeu muito a pena, eu não achei que ia ser um livro bom, sinceramente eu vou falar, eu achei que ia ser um livro bem razoável, uma coisa bem técnica, até uma coisa chata de ler, então me surpreendi já no primeiro capítulo, e todos os capítulos são assim, tá, não é um livro muito comprido, entendeu, então ele é rápido de ler, eu acho que eu devo ter lido em 3, 4 dias só, tá, ele deve ter umas 380 páginas, coisa assim, né, então, mas aí é porque eu gosto muito de ler, mas é bem legal, tá, então valeu demais a pena, agradeço de novo aí, essa grande indicação, e vocês, já pedi, né, tem algum livro aí assim, os melhores que você conseguiu, ler, que você gostou, deixa aqui nos comentários, né, e dentro da possibilidade eu vou comprar, ler e fazer um vídeo, pra vocês, tá, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, tá, e deixa ali o sininho das notificações ativadas, que Deus abençoe todos vocês, vamos, tchau, tchau, tchau,